Hoje é o dia da Kelly, a dona Kelly está fedida, vamos tomar banho hoje, vamos tomar banho hoje, vamos lá, hein? Vamos tomar banho hoje, cadê o shampoo? Alegria da criança, a alegria da criança, essa é muito mimada, gente, essa é muito mimada, ela adora virar barriguinha para a gente, dar carinho, estou fedida, vamos lá que a mãe vai tentar fazer umas gambiarra para filmar, a da mãe, a dona Kelly, então, essa aqui é a toalha dela, olha lá, olha lá, isso aqui é o shampoo, isso aqui eu recomendo muito o shampoo, gente, é muito bom, ele tipo, se dá banho no cachorro, ainda mais o cachorro que tem pelo, ele seca muito rápido, só com a toalha, mais uma toalha, alegria, alegria, ela é uma toalha, gente, pega a Kelly, eu acho que é só isso, e aí, galerinha, vamos tomar no banho, gente, desculpa, desculpa esse barulho, por causa que lá fora ela está fazendo alguma coisa, não sei o que tiver, mas, né, vou deixar o barulho e vou mudar o banho nessa gatinha linda, então, antes que ela fuja, aqui, porque ela não deu tão barulho, vamos ligar o chuveiro, dentro aqui, e pôr numa água morna. ok, olha, ok, olha lá pra me desculpa, vamos ligar, eu vou deixar a curiosidade, window. E aí na Ai, 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 essa menina é muito comprida. Ai, ai. Vou pegar, deixa o papel muito cheiroso. Porque tá acabando. Eu não levo ela no pet show pra dar banho, porque o bagulho é muito caro. Eu só levo pra cortar o pelinho dela. Mas essa raça aqui tem três tipos de minidacos, né? Essa, o tipo da Kelly, é um tipo que, depois de velhinha, ela fica com o pelo todo falhado, né? E o tipo dela é um tipo de orelhinha um pouquinho mais curtinha e mais arrebaixada. Todo mundo fica falando, ai, aquele rebaixado, parece uma drifteira. Ai, ai. Tô tremendo, mamãe. Deixa eu falar lá, galerinha. Eu vou tomar banho, vou ficar linda para o senhor Bob. O Bob tava afim da Kelly, né, do Bob, o casalinho da minha cunhada, só que ela deu um fora nele. Ai, meu nariz, gente. Meu nariz é horrível. Vou deixar muito quente, não. Senão, na verdade, queima o cachorro. Passei. Ai, só que vira. Mamãe, eu tô com frio. Eu tô tremendo. Mas depois fica toda alegre, né, que tá mamãe? Tô tremendo. Música Ó, não vai ser o primeiro aí. Vamos lá jogar bem dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos alher a alheia o shampoo com o pouquinho marinho. Olha lá. Estava pensando, em vez de comprar um cachorrinho, eu tô querendo adotar um cachorrinho, né? Porque animais é a melhor coisa do mundo. Animais de criança, a melhor coisa do mundo, eu creio. Ai, meu nariz. Na hora que o Kero gravou, o nariz começou a escorrer, o Kero não tava escorrendo. Aí, se alguém souber de um lugar que doa, escreve aí no comentário. Negachi, mas... Na verdade, eu queria ter um gatinho, né? Que eu me expliquei lá, acho que no comecinho do vídeo. A Suja achou um gatinho na parte da farmácia, tava com tufão, perto de cá tava com tufão, né? Tava forte. E o gatinho tava lá, sozinho. Aí ela pegou um gatinho, um bigodinho, né? Porque ele tem que tomar de bigodinho. Guarda a boca. E ela veio, ela trouxe pra cá, assim. Só que... Só que... A Kero não gostou, porque ela é a única da casa, né? Ainda mais um gatinho. Ai, de novo, patinho. Cadê o nome, ela? Ai, tô molhada, mamãe. Espera. É, a toalha é branca agora. Branca não, rosa. Branca. Olha que linda. Fala, eu já sou veinha. Eu tenho novininho. Só que eu sou guinque pra caramba. Eu tô tremendo, eu tô tremendo. Calma aí que eu vou te soltar. Só sei com a sapatinha. Não, 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 rapata a mim, tá bem. Cali. Felicidade. Quer secar? Vamos pôr na salle, isso aqui? Vamos. Aqui, Kelly. Aqui, ó. Kelly. Ah, pescoço. Vamos lá, tutorial como se seca. Ali. que você der e acabou né essa toalha esse cobertor aqui era do seu alex aí esse cobertor foi cair no chão e a dona que ele puxou eu preciso lavar tirar pois aqui aqui pegar esse rosa que era meu pra ela não é pra se secar você dormir vai ficar lá a gente põe aqui tem aqui ai está molhado olha a pessoa olha a pessoa ali ó vai secar já vai precisar secar esse chão para ficar todo molhado dá um like se inscreva porque eu sou muito bonitinha merece